É a primeira dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai E serve tudo quando solta o baixo Então toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe O DJ também tá fazendo essa dança A mina tá danada, mexendo a porta Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Ai, caga Eu disse, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E esse só é heavy birthday Se apaixonado Dança aqui é bom demais Com a envolvência na batida do papai E se me tudo, oh seu Soca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse gravido E vai descendo, vai, 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 vai Vai, vai, sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe O DJ também tá fazendo essa dança A mina tá do nada mexendo Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe O que você quer é, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa Só tá cheirosa Toda de cronizola E comanda é você Eu sou Deus de mais nada Tô topando essa parada Quero tudo com você Olha aqui, fala É, é, é amor Vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai O que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai O que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai O que você quer O que você quer É, é, é Vai cair Vou te dar só amor Cheguei em casa Vai, baby Toda de cronizola Não vai prestar É você É, é, é Eu sou Deus de mais nada Tô topando essa parada Vai Remédia Vai Vai matar papai Olha aqui, fala pro papai O que você quer É, é, é amor Vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai Uh, uh, é, é amor Vai, vai Vou te dar só amor Vai Arrudeia Arrudeia Uhul Uhul Arrudeia, menino Olha Sando, bota aquela, Sando Você no mundo Essa loucura É no meu Não que ela quer tá Fazendo as mina temer E os malandro viajar Salve o seu potencial Abre a lá pra ela passar O brega balança e dança E a menina quer sentar O brega balança e dança E a menina quer sentar Botão profissional na arte De parar o seu bumbum no ar Fica de frente aí Adora sentar Adora Botão profissional na arte De parar o seu bumbum no ar Adora sentar Ah, 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 ah Não mudou Não mudou Você no mundo Essa loucura É no meu Não que ela quer tá Fazendo as mina temer E os malandro viajar Salve o seu potencial Abre a lá pra ela passar O brega balança e dança E a menina quer sentar O brega balança e dança A menina quer sentar Botão profissional na arte De parar o seu bumbum no ar Ah, 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 ah Adora sentar Ah, 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 ah Adora Botão profissional na arte De parar o seu bumbum no ar Ah, 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 ah Adora sentar Ah, 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 ah Adora sentar Se apaixonados! É a primeira dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai E seme tudo quando solta o basidão Toca a corneta, sacode o médio E que rasga a porra desse grave do paredão Vai! E vai descendo, vai descendo Não tá dizendo Vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe O DJ também tá fazendo essa dança A menina gata nada, mexendo a poupança Toca a corneta, sacode o médio E que rasga a porra desse grave do paredão Vai, Zé! E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Na muda Pode não, porque se não o Google se arreta Se for na muda Quer aprender a dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai E se me tudo quando eu solto o bastidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai, Gugu! E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Desce, Gugu, vai! E sobe, 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 sobe E sobe, sobe E vai descendo, vai descendo Com o queijo não E vai descendo, vai Vai, olha, olha Sobe, 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 sobe Aprende Sobe, sobe O Gugu também tá fazendo essa dança A mina tá danada, mexendo água Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, sobe Aprende! Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe Eu acho abonido Se apaixonados Eu me acabo A delícia mais paga do Brasil Luina Viá Vai, toma 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 Só gostosa Mexeu com o bonde Toma A noite inteira Toma Mexeu com o bonde Toma A noite inteira Toma Mexeu com o bonde Toma A noite inteira Toma Toma Vai, toma Vai, toma Só gostosa Vai, toma Vai, toma Só gostosa Vai, toma Vai, toma Só gostosa Tô possuindo agora, hein? Vai! Mexeu com o bonde e toma A noite inteira é toma, toma Mexeu com o Bob Shelly A noite inteira é toma, toma Mexeu com o bonde e toma A noite inteira é toma, toma Mexeu com o bonde e toma A noite inteira é toma Vai e toma Vai e toma, essa gostosa 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 Vai e toma Eu posso ir agora em raia Vai, toma essa gostosa Vai ser zero, se acredita O Devantelo só presta grana O Equipe do Pão quebrou E esse passo é envolvente, não dá pra ficar parado Esse é o ritmo novo, machucado do pedaço Essa porra pega mesmo, é o tal do balança, balança E no toque do solo, meu corpo entrou na dança O Equipe do Pão quebrou Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Tem não, tem não Esse passo é muito bom É fácil de aprender É só tu Então vai lá cá Então vai se aquecer, eu vi na base, eu vou parar E no toque do solo, eu quero ver você se balançar Balança, 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 balança E esse passo é envolvente, não dá pra ficar parado Esse é o ritmo novo, mas tocado do pedaço Essa porra pega mesmo a tal do balança, balança E meu toque do sol, meu corpo entrou na dança Balança, 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 balança O balanço é muito bom, é fácil de aprender É só tu mexer o corpo e começar a se aquecer Então vai se aquecendo, na base eu vou parar E no toque do sol eu quero ver você se balançar Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Balança, 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 balança A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca E a novinha não bebia, endoidou agora A novinha não saia, endoidou agora A novinha não sentava, endoidou agora A novinha não fazia, endoidou agora A novinha não fazia, endoidou agora A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca Ela quer sentar no meu bebê sem focar Ela quer sentar no meu bebê sem focar Ela quer sentar no meu bebê Tá diferente, ela tá mudada Tão pequenininha que ninguém lhe dava nada Dizem que não assiste com o olho de menina E mais geral sabia o futuro dessa menina Diva esse dia, passava rebolando Pequenininha, uma beira do popô mostrando Caís com o bici na mão, vai desandar pro brega Mas se prepara que ninguém segura ela Mente pra mãe, pro pai, tá desandada demais E a novinha não bebia, endoidou agora A novinha não saia, endoidou agora A novinha não sentava, a novinha não fazia Já cantei, a novinha não fazia Essa novinha tá ficando louca Ela quer sentar no meu bebê sem tocar Ela quer sentar no meu bebê Ela quer sentar no meu bebê Se apaixonados A novinha tá ficando louca Ai meu Deus Essa novinha A novinha tá ficando louca Travou, pegou Essa novinha E a caiu Endoidou agora E a novinha não saia, endoidou E a novinha não sentava, endoidou Agora acerta A novinha, pia lá pra outro Agora vai A novinha Uou, uou Ai, vai, Gugu A novinha A novinha A rei a mais Essa novinha tá A rei a mais Dá um pouquinho Ela rei a mais Ela quer Vai, Gugu Ela, vai, caiu Tá diferente Ela tá mudada Tão pequenininha Que ninguém lhe dava nada Gente inocente Com o olho é de menina E mais geral Sabia o futuro E meu xizinho Passava rebolando O popô mostrando A escove Em cima a mão Mas desandava e pega Mas se prepara Que ninguém segura ela Gente pra mãe Pro pai Mas desandava E a novinha Não bebia, endoidou E a novinha Não saia, endoidou E a novinha Não sentava Endoidou Agora sim A novinha Não fazia E a novinha Não fazia Novinha Novinha Tá pegando Essa novinha Novinha Cheguei nas pontas Dos pés Cortando as notas De pé E tinham sobrado E o meu marido fingiu Adormido Virado Do outro lado Me fez Exalou as pingas Que eu tomei Nem passou Três, dois, um E começou Onde cê tava Com quem andava O que é que eu faço Por que que eu não te lago É por causa que eu faço Vestidinho Faço gostosinho Eu te pego assim Faço É por que faço Vestidinho Faço gostosinho Me fiz de papo É por causa que eu faço Vestidinho Faço gostosinho Eu te pego assim Faço É por que faço Vestidinho Faço gostosinho É desse jeito Me fez Exalou as pingas Que eu tomei Nem passou Três, dois, um E começou Onde cê tava Com quem andava O que é que eu faço Por que que eu não te Vestidinho É por causa que eu faço E faço gostosinho Eu te pego assim Faço É por que faço Vestidinho Faço gostosinho Me fiz de papo É por causa que eu faço Vestidinho Faço gostosinho Eu te pego assim Faço É por que faço Vestidinho Faço gostosinho Me fiz de papo Tá, não, né? E eu faço Vestidinho Faço gostosinho Eu te pego assim Chira, seu Deus É por que tosse o vestidinho É por causa que eu faço o vestidinho Faço gostosinho Eu te pego assim e faço É por que tosse o vestidinho E finge Ao mundo no mundo Alguém me falou, não quer acreditar Você tá ficando com outra Em menos de um mês, eu vou pôr meu lugar Foi beijando atrás bocas Foz de mim, que se eu não te encontrar Vou agir ver com uma louca Se amo demais, eu não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrasando meu chifre no chão Movindo o modal e pedindo pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Tô mandando o meu coração Seu nova lembrada Mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro, colo nossa casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Trago de tudo e esqueço todo e acabar É só você me chamar Alguém me falou, não quer acreditar Você tá ficando com outra Em menos de um mês, eu vou pôr meu lugar Foi beijando atrás bocas Foz de mim, que se eu não te encontrar Vou agir ver com uma louca Se amo demais, eu não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrasando meu chifre no chão Movindo o modal e pedindo pra você ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não comprova o meu coração Você não vale nada Mas quero te amar É só você me chamar Eu pego meu carro, colo nossa casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Me trago de tudo e esqueço tudo E a raiva acaba É só você me chamar Eu pego meu carro, colo nossa casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar É doido? E a raiva acaba É só você me chamar É só você me chamar E hoje a noite tem foto da paixão pra vocês E eu preciso se ter E o fechamento Olha a outra outra Eu não preciso mais beber Só pra prestar Espera aí um pouquinho Deu onda Deu sorriso Vem da onda Oh, povinho Aqui vou dar de te ver Garota Eu gosto de você Garota, eu gosto de você Fazer o que? O pai te ama Que vou dar de te ver Garota, eu gosto de você Fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pau de chão O pau de chão Eu não preciso mais beber Nem tomar cerveja Se a sua presença Me deu onda Se a sua presença me deu onda No teu sorriso me dá onda Você sentando o mojão Aqui vou dar de te ver Aqui vou dar de te ver Garota, eu gosto Oi, sobrou Aqui vou dar de te ver Eu gosto de você Fazer o que? O pai te ama O pau de chão O pai te ama Se liga aí, bonequinha Radialista mais devaga do Brasil Luana Guia Luana F&M tá estourada, man Troca o disco, mulher, vá Tô dividindo o quarto com a saudade Meu coração que era inteiro tá pelado, cara E aí? Eu me mando de assunto Se alguém me falar de você Olha aí Troca o disco que dessa mulher Quem sabe que eu tô aí Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater a recaíra Eu não volto atrás E nesse coração Ela não vai dar mais Agora vou levar Mesmo se bater a recaíra Eu não volto atrás E nesse coração Ela não vai dar mais Só sofre de amor Quem não tem dinheiro Bota o mal E tá em palma gelada Eu mudo de assunto Eu mudo de assunto Impossível E se bater a recaíra Eu não volto atrás Ela não vai dar mais Meu amigo juradinho Obrigado pelo som aí Massa Saideira pra vocês Pra recordar No clima do tempo Valeu meu povo O Nazaré da Mata Abençoado Se a minha vida é errada E agora? Ninguém tem Oi meu povo Eu posso fazer o que quero Alô Belinda Itaipa Mulher estourada Não tem ninguém E agora? E agora? Não vai ser E de mim Eu esqueci Mas chegou agora Na saideira Macho Tô vendo Chegou agora Na saideira E ia cantar comigo Vamos fazer comigo aqui Tô nem aí Vamos fazer o final comigo E pra ele Só tem uma de ser E agora? Eita! Porro bom demais Se quiser beber Eu bebo Lasca Minha liberdade Daí Daí Se eu quiser sair Eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade Daí Daí Eu não passei Da sua vida E minha fita Esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra ele Só tenho a dizer Se eu quiser Se eu quiser O quê? Minha liberdade Daí Daí Se eu quiser sair Eu saio Com quem me der vontade Me alimentar Me alimentar Daí Daí Eu quero ver vocês aí Só Deus É nosso pai Que é do poder Não tô doendo nada A ninguém Meu parceiro Obrigado Obrigado em coração Valeu Valeu A paixão Estamos juntos Valeu meu povo Até a próxima Obrigado gente Se apaixonados Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem Fiz uma viagem Voltei no tempo Quando percebi que já foi Bateu o arrependimento Se não fosse vontade Pra gente voltar Sem orgulho Eu confesso Eu iria até lá Só queria outra noite Eu digo outra vez E te dá o amor Que eu nunca te dei São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua E beijo em outros braços Que não são o seu Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu brasileiro Pessoalizando E quando chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, meu beijo De nunca mais Ver os seus beijos Oi, saudade Ai, também De nunca mais Ver os seus beijos Se não fosse vontade Pra gente voltar Sem orgulho Eu confesso Eu iria até lá Só queria outra noite Contigo outra vez E te dá o amor Que eu nunca te dei São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua E vejo em outros braços Que não são os seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu presente Agora meu presente E assim você no lado E quando chego em casa Bate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, meu beijo De nunca mais De nunca mais Ter os seus beijos Oi, saudade Ai, meu beijo De nunca mais Ter os seus beijos As vezes acho que devia Te dizer mais vezes Que te amo Que te quero mais Por qualquer coisa Por essa noite Vem morar aqui Aqui Tem gente Que chega e muda Os planos da gente Que faz a nossa vida Caminhar pra frente Agora sim Eu sei pra onde ir Vem comigo assim, ó E dessa vida Nada se leva E no fundo Todo mundo espera O amor que venha Pra somar Pra Completar Completar Vem comigo assim, ó O nosso santo bateu O amor da sua vida Sou eu Tudo que é meu O amor da sua vida Precisa animar As vezes acho que devia Te dizer mais vezes Que te amo Que te quero mais Por qualquer coisa Por essa noite Vem morar aqui Aqui Tem gente Assim, vai O nosso santo bateu O amor da sua vida Sou eu Tudo que é meu O nosso santo bateu Bateu O amor da sua vida Sou eu Tudo que é meu Hoje é seu E o fim Não precisa animar A lança dessa rapaz Ela de cara e seca Ela de força de oração Tamo junto aí Mareguinho Estourou aí, ó Semana mais uma Pra você dançar Vem comigo assim, ó É, você não se importa De mim, vem chorar É, é, mas sei que um dia Vou superar essa mané E tá batendo aqui Tá machucando-se Mas vai passar E pode esperar Vem comigo assim, ó É, você é aí Pra não encontrar Ninguém melhor Do que o meu patrão Com aquele força de oração É, você é esquecer O meu coração Não muda de dona É, você é aí Porque se eu resolver Tirar você da minha vida É saudade Me chorar da corbebida É sofrência garantida É, você é aí É, você não se importa De mim, beleza É, 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 mas sei que um dia Eu vou superar essa mané E tá batendo aqui Tá machucando-se Mas vai passar E pode esperar Vem comigo assim, ó É, você é aí Pra não encontrar Ninguém melhor Do que você Pra não te esquecer Com o meu coração Não muda de dona É, você é aí Porque se eu resolver Tirar você da minha vida É saudade misturada Com a bebida É sofrência garantida Alô, Belinda, Itaibaba Aquele forte abraço, mulher Minha amiga Belinda Itaibaba Aquele forte abraço Hoje é seu dia, né Tô sabendo Estourou, mulher Vamos fazer mais uma Pra você Simbora apaixonada Vamos lá Vem mais uma assim, ó Só sofre de amor Que não tem dinheiro Pra tomar uma Itaibaba Bem gelada, tia Vem, Marcelo, vô E aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando mudas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da meia-me O teu beijo, o teu sorriso E o teu cheiro Das lembranças da gente fazendo amor Vem comigo assim, ó Vamos estourar lá Eu vou pedir pro garçom Calma, é Outra em mão, alô, Beto Pode ser dedos, reze pra ficar E agora? Tô te mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente afaziguar Aquele beijo Próximo domingo tem apaixonado lá em Itambé, Goiana, não? Domingão Vem comigo assim, ó E aqui sou No mesmo lugar de sempre Tô amando todas Tentando não lembrar da gente O teu beijo, o teu sorriso E o teu cheiro Das lembranças da gente fazendo amor Agora vem cantar comigo assim, vem gravar assim, ó Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Tocado cd do cd do cd do Cd do Cd do Cd do Cd pra ficar O jeito que eu quero Meu parceiro Do jeito que eu quero, tô te mandando agora O táxi te buscar, pra quê? Pra reconciliar, da gente afastar Aquele mesmo Alô, veregui, estourou aí, menino, vou ser te dão lá Próximo dia 8, lá no Pod Gringo, ainda tem apaixonado e banda sobrega pra vocês Tem mais festa apaixonado pra vocês? Eu duvido Atoaba Mas agora veja, diz que está montada Aposentou o copo, não quer mais saber de algo Disse que parou e nunca mais me perria Jurou pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia Mas é muita tentação Quase só me tá chamando pras festas e baladas Pra curar a desilusão Por uma boa causa, quando a jura feita será perdoada Quando a saudade maltrata Quando a saudade maltrata Tá lembrando a boca que era sua Durve para que tá feio Quando ouvir no rádio o botão Quando ouvir no rádio o botão Na sua rua Duvido você Duvido você Não tô na rua Mas agora veja, diz que está montada Aposentou o copo, não quer mais saber de algo Marcelo Disse que parou e nunca mais me perria Jurou pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp tá chamando pras festas e baladas Pra curar a desilusão Por uma boa causa, quando a jura feita será perdoada Quando a saudade maltrata Vai lembrando a boca que era sua Duvido você Não tô na rua Quando ouvir no rádio o botão Quando ouvir no rádio o botão Duvido você Quando ouvir no rádio o botão Duvido você Não tô na rua Duvido você Marcelo Duvido você Não tô na rua Eita, meu Deus Isso é pra gente recordar Vamos ver que sai, vamos ver que sai Joga pra cima assim, ó Ajuda aqui, Loira E vou deixar como está Vai ser mais uma história infinita Deixado até Vivemos uma vida Se nos sentimos só Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida nos fez pra nós Mas, se não lembrar isso mais Maior é começar E seguir seu destino Mesmo com toda a boca Aqui dentro Nós temos Nossos caminhos Talvez descobrirás Agora não foi só um minuto Sem futuro nenhum Mas, se agora não dá mais Pra viver a minha comandante Talvez com medo Vem cantar, senhor Vem! Mas não vê Diz aí! O amor Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se Só entregar-se Lascou-se Desse planeta de cor Isso é tudo o tempo aqui Pra gente recordar Tropicália Oh, tremor Vem chegando mais um Pra gente curtir aí, ó Se mora lá, sou certa Daqui a pouco a gente faz Nicolás C10 O Moral Descondado Bora mais um Uh! Vem cantar, senhor Eu nunca imaginei A vida sem ti Nunca até pensei Que fosse terminar assim Nem mesmo eu sei Quem sou Diz aí! Depois que você se for Nunca permitido Nunca te escondido Nada Sempre te amei Quando tem necessidade Entreguei a você Eu sei Quanto menos eu esperei Você fugir de mim Como se fosse nada E acabou com a minha vida Meu silêncio é minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por pé Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugir De mim Eu não sei a mim Eu não sei o que eu posso Você fugir de mim Eu não sei o que eu sou da minha vida Eu não sei o que eu estou Vem cá Eu não sei o que eu vou Sempre vai repetir, você é mais importante Nada fora do que, a solidão é tão grande Quantas vezes, se para aqui, tudo muda, tudo fica assim Minha vida é feliz, tudo é mais importante O que eu sei, é o seu amor Pena que o instante, quando acordo, vou embora Não dá mais, e o vazio vem Vou procurar, vou por aí, de casa em casa e quem passar por mim Pergunto por você, e aonde está você? Bora, 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 bora Opa! Sucesso para você Vamos lá Arrocha o nó, arrocha o nó Vem comigo, senhor Alô, grande chefe Telefone, você tem coragem de dizer Não me ame, fi por mim, não sente mais prazer Você sabe que ao vivo, é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Beijo em seus olhos, beijo em seus olhos, que ainda me ama Mandando ele usar doce cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim E aí, ó E agora? Fala a verdade pra ele Como é que é? Como é que é? Ou fala pra ele Mas que é por mim que você tem prazer É somente uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele E aí, está com ele Pra mim esquecer Fala pra ele Mas que é por mim que... Barabinho, barabinho Alô, Moisés Bola as peças pra três pernas O Bafio tá mandando, Bafio Para de ficar mentindo pro seu coração Bora, Chargai Só sofre de amor Quem não tem dinheiro Pra tomar um Itaipara Bem gelado aqui É por isso que eu sempre digo isso O Caluca vai sofrer na vida Minha amiga Belinda Itaipara Tamo junto Aí estourou, mulher Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do seu perfume E vejo em seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar dança e cabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Mas fala a verdade pra ele E aí está com ele Pra mim esquecer Fala pra ele Mas que é por mim que você tem pra mim Fazer Fala meu amigo Beto Que ele possa te abraçar Seu coração Para de ficar mentindo Solta mais um menino Pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros Seus quadros, suas fotos E não há arrependimento E não há arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade Agora quem tá amando Agora quem tá amando Quem tá apaixonado Levanta a mãozinha pro céu E canta comigo assim Eu desapeguei Diz aí Oh povo animado Meu povo E vim você partir Pode ir Eu desapeguei Diz aí De ter carona Até a motovia E vim você partir Pode ir Pra você gostar Assim ó Só sofre de amor Que não tem dinheiro Pra beber Pra tomar E tá aí Fala Não me deu O cicatriz E agora é bola Pra frente O que eu quero É ser mais feliz Seus quadros Seus fotos Se embalados Estou dando O que tiver no guarda-roupa Estou doando Separei umas peças Com o brechó Só quero que o destino Sobre mim Tenha mais dor E não há arrependimento Contra meu papo Sei que não vou mais Sentir saudade Um novo sentimento E eu desapeguei Diz aí Eu mandei você ir Te dei carona Até a motovia E vim você partir Mande ir E eu desapeguei Diz aí Mãe aqui Te dei carona Até a motovia E vim você partir Baixa a gaia Vai Pra você dançar Com a tia senhora Gravando ao vivo Vícola C10 E não é o fim Você não pode ir assim Eu preciso desse olhar No meu E não faz assim Pro nosso filho Por mim Esse amor Ainda não morreu Nós dois Ainda é tempo pra repassar Graça e guarda Eu só te peço Pra me perdoar Eu conheço Que é a culpada Eu tenho tudo aqui Eu sou da impéria Que é o abraço Agora a Diane É super, não Ela tá surda Por isso eu não posso mais Perdoar Só te peço Uma chance Eveson Souza Espaço da beleza Vem dar de mim Do bebê De nós dois E você Nesse amor Dessa paixão Vem dar de mim Do bebê Não nos deixe sofrer Com o amor Dessa separação Tem dor de mim Do bebê SESC novinha Zéu Essa paixão Tem dor de aliança Outro peixe Ficou a dor Dessa separação Se apaixonados E não é o fim Você não pode Eu preciso desse teu fim E não faz assim Pro nosso filho Esse amor Ainda não morreu Nós dois Ainda é tempo Pra recomeçar Eu só te peço Pra me perdoar Reconheço Que a culpa Nem tudo aqui Sou eu Errei Mas o perdão É de quem sabe Amar Por isso eu tô pedindo Pra me perdoar Eu só te peço Uma chance Pelo amor Amor de Deus Vem do bebê De nós dois E você Desse amor Dessa paixão Vem do bebê Não nos deixe sofrer Falando Dessa separação Se apaixonados Vem do bebê 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 Ser romântico Às vezes Às vezes Mais diversos olhos Se imaginam No ar Talvez pareçam Uma cena de Hollywood Se tá pensando Isso Por favor Não se ilude Eu só quero Uma coisa De amor Toma as outras Só Mais uma Aqui E é Passa só A porta fecha Pra mudar Minha cabeça A sua boca Vale o preço Pra perder O sossego Que eu tinha A louca Tu quer, né, tio? Pra não ficar De vela Agora não é Gou branco Mané, cruze Tu te amou Eu vou ser o mar Olha, que lindo Se é apaixonado Tutu da goma Ser romântico Às vezes Às vezes As dúvidas Mas diversos olhos Se imaginam No ar Talvez pareça Uma sadroal Do fitness E use Se tá pensando Isso Por favor Não se ilude Eu só quero Uma noite De amor Com as outras Só Mais uma Que passou Quem sabe Canta Pra mudar Pra mudar Minha cabeça A sua boca Vale o preço Pra perder O sossego Que eu tinha A lua Até deixou O mar Pra não Ficar de vela Os quatro Perdidos De amor Eu vou ser o mar Eu só lembro daquela rima Eu vou ser o mar E ela Como é, viu? Eu vou ser o mar Se apaixonados Tem mais sucesso com apaixonado pra vocês Agora pra relembrar Tu lembra do Chris Club? Alô Estou ligando pra você Pra te chamar Pra namorar Comigo Amor Eu hoje quero te tocar Sentir a luz O teu olhar Preciso Tomar o banho De espuma Trazer amor A luz A lua Eu e você A sonhar Molhar Molhar os meus cabelos Ficar te olhando No espelho Quero te amar Faz o nó, vai Ai Ai amor Vem me amar Na cama Dentro da banheira Ou na beira do mar Ai amor Vem me amar Numa banheira De espuma Ou em qualquer lugar Ai amor Vem me amar Na cama Dentro da banheira Ou na beira do mar Ai amor Vem me amar Numa banheira De espuma Em qualquer lugar Se apaixonados Essa noite eu vou ser toda sua Toda no ar Toda no ar Toda no ar Toda no ar E você vai provar do meu batom E o que? Vai ser bom Vai ser bom Vai ser bom Eu quero te... Ensina amor Meu medo E safado E vem faz de mim O que quiser Winter Nunes Eu quero te amar Vem me fazer sonhar Vem pra mim Eu estou aqui Pra você Bora Rosiane Eu quero só você Vem me fazer E vem pra mim Me faz uma mulher feliz Essa noite eu vou ser toda sua Toda no ar Toda no ar Toda no ar E você vai provar do meu batom Vai ser bom Vai ser bom Vai ser bom Ai, ai, ai Tá bom demais Ai, ai, ai E tá bom demais Se apaixonado das antigas pra lembrar Só você Que sabe me fazer mulher Só você Que faz tudo o que eu quiser Só você Ei E tem de meu coração Enche o meu corpo de pressão Ah, pra mim Eu estou aqui Pra te esperar Ai, Anny Ontem sonhei com você E estava no quarto Tão só E estava tão linda Vestida Aquele bebê Belei minha boca de mel Pensando só em você Amor, eu te quero Agora a hora Desse meu prazer Ei, ei, ei E quando você toca em mim Ai, ai, ai Eu fico toda molhada Te juro Fico logo assim Ai, ai, ai Eu fico Arrepiado Eita, a música da Mula Eita, a música da Mula Não, eu não vou deixar fugir O meu amor Pelos meus dedos Eu vou marcar Cerrado E você O ar E eu respiro Nenhum Em outro lado E não vai ser Muito fácil Entender Atravessei Caminhos E montanhas Pra chegar Até você Vou marcar Cerrado Não vou te deixar Fugir Vou marcar Cerrado Eu não vivo Sem você Vou marcar Cerrado Outro dia Toda hora Ficar de olho Você Vou marcar Cerrado Não vou te deixar Fugir Vou marcar Cerrado Eu não vivo Sem você Fica aí A casa Cerrado Todo dia Toda hora Fica de olho Você Se apaixonados Você jurou pra mim Que vai me amar Que vai me amar Eu não consigo mais Te esperar Aância foi maior Eu me entreguei A outra Alguém Passamos uma noite De amor Nossos corpos Se movendo Você deixou demais E não me deu Amor O homem que eu encontrei Foi tão bom Foi tão bom amor Foi tão bom amor Foi tão bom amor E me mostrou O prazer Foi tão bom amor Mais sucesso Mais sucesso E pode ir embora E pode ir embora E me deixe ver É bem melhor E seja assim Pois essa incerteza Pera e o meu coração Confunde a cabeça Quando sou longe De você E quando a saudade apertar E você Vai me procurar E eu vou estar pronta Pra dizer E que eu não quero mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje sou quem não quer mais você Eu sou aquela que você não quis Aquela que você só fez sofrer Eu sou aquela que te fez feliz E hoje sou quem não quer mais você Pra recordar, menino Academia Drogo Fitness Eu vou lá, hein Vou lá Eu sou a sua irmã e do povo Você me vem Não quero me entregar a mais ninguém Nunca pensei Que fosse te perder A doença e a certeza Que não se parou E agora que não guarda Que estou seca Imaginando Imaginando o que vou fazer Se já não tenho mais o teu amor Mas ainda sinto o teu calor Todos os momentos Aqui é a providência, meu amigo Eu já pintei mudar Foi tudo igual Você é o dono do meu primada Fica o brilho E diz pra mim, amor, que o dia vai voltar Sabe, sabe E não dá mais para viver Sem ter você E não dá mais para vingar Mami papi, agora E não dá mais para viver Sem ter você E não dá mais para vingar Sozinha te esvelhar Agora é tudo ou nada Eu sou mais eu Eu sou a mal amada Que você perdeu Cansei batom Na sua roupa Ah, o batom na roupa Se as farras e os amigos Valem mais que eu Se eu fui tua mulher E você não foi meu Não vou lhe perdoar Porque você não muda Você não muda, não Não passe pelo que eu passei Não chore o tanto que eu chorei É o que eu desejo pra você De coração Guarda os abraços que eu lhe dei É o mesmo abraço que eu farei Quando eu também lembrar de você Na solidão Eu já te falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que eu sinto Se apaixonado Se apaixonados Eita Essa é tua cara, Rayane Bora rica Não me mande embora Não sou sua amante Sou sua mulher E venho lhe buscar Passa graxa Você vai comigo Você vai comigo Por bem ou por mal Ou pega E quebra no pau Eu rodo a baiana Mas levo você E o que? Não me mande Não me mande embora Não sou sua amante Sou sua amante Sou sua mulher Carro e sua comida Por isso eu quero E tem Bajoelma E de ter você Por isso eu quero E tenho Direito De ter você Homem safado Pra mim Vamos lá Olha aí É por isso que eu sempre digo Sou panâmara Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Sem ter você Volta, vem e me traz Traz a minha paz Esse amor Que me faz viver Diz aí, mulher Não vou viver assim Você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Canta aí Vou buscar esse amor Pra adorar Você Só não vale chorar Música Então tem Eu sou Oi Sem você Eu sou No meu sol Vai em cima da limão Toma conta de mim Toma conta de mim Certo a gente Já lembrasse o certo Aí, irmão com o Bel Daqui a pouco Tem sucesso A calcinha preta pra vocês Caí na maricada Tanto tempo Sem te ver A saudade tá machucando No peito E ampla A solidão Beijo Nossa cama Só tá faltando você Já tentei Mas tá difícil Esquecer Tá difícil Dominar O coração E no nosso quarto A lembrança Desse amor Sinto o cheiro É por mim Que você deixou Por solta Nossa cama Muita gente Ponto de novo Te encontrar Vai ser lindo Vem você Loteado Quero ouvir você dizer Vem dar a mim Amar Vem dizer Vem dar a mim Amar Vem com a CD Giramando o teu rio Joga a mão E toma conta de mim Diz aí Só você que não tem a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me insulte a viver Eu te juro Tá difícil esquecer Toma conta de mim Envolve teus braços Só você que não tem a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me insulte a viver Eu te juro Mais um animal Longe cada vez que a gente se encontra E aí É tanta loucura que você me faz Toma minha mão Joga pra cima Diz Tanto tempo sem te ver Diz aí Tá tão vazio Se você é só ouvindo Tô tentando aceitar Por que não me telefona Quero ouvir a sua voz Para quem já me ama Que esqueça a distância entre nós Já não dá mais pra tentar Viver longe assim de mim Não sei nem explicar Como tudo começou No meio da multidão Eu olhaia com jeito Alô, Guiana Já tentei, já fiz de tudo Olha aí, gente Olha aí, menino O moleque da vida Foi nada, nada O que caralho é que a gente se encontra Bom demais É tanta loucura que você me faz Tome amor Tome amor Tome amor Esse coração que agora Já não quer mais te deixar E só faz ação A gente se encontrar Tome amor Tome amor Tome amor No meu peito Sucesso, óbvio aí, ó Vem chegando mais uma da Limão Quem sabe canta aí, ó Eu vim da sem você Não tem sentido, ó Não dá, não vale a pena Vira sem você Esse, esse é o amor Diz pra mim Que não é o fim Só você que amei Todo amor me entreguei Só você É tudo pra mim Se eu te fiz chorar Se querer magoar Se fiz sofrer Não me deixe assim Eu não tenho valor A tudo que eu vive com você Oi, o povo te enganei Só agora posso ver Minha vida sem você Já não tem sentido Bota bem, me traz a paz Minha vida sem você Minha vida sem você Não tem sentido, ó Não dá, não vale a pena Minha vida sem você Compaixonado ao vivo Pra você Deixa eu só tomar uma agulha aqui agora Amor demais Canta aí Olha, Eduardo Que te amei demais Isso aí Foi assim Como é que é? Estou nos dois na praia E eu me perdi Louca por ti Alô, buchinho Chá, buchinho Oi, amor Onde mais louca por ti Canta aí Amor E aí Isso aí Eu lembro dos momentos Que te amei demais Foi assim Estou nos dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi uma onde mais louca por ti Louca por ti Sucesso pra você Contigo aí Próximo dia nove Em Goiânia vai ter Apaixonado em Márcia Felipe É a tua brinqueira do lado, hein Diz aí Amor demais Eu lembro dos momentos E te amei demais Foi assim Estou nos dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi uma onde mais louca por ti Yeah, yeah Alô, sempre é Nicolas C.B. Gravador ao vivo Descontado Volta em Pé-da-buco Yeah, yeah, yeah Amiga, guitarra, barquinho Só pra você É pra você curtir De novo, de novo, de novo De novo Deixa eu ver mais um sucesso É pra você curtir É pra você curtir aí Vai lá Só sofre de amor Quem não tem dinheiro Só que o mamãe tá de palma aí Vem aqui Eu sei Que eu sei aí Outro e bom O tempo é curto e não pode dar me falha Se o teu pai descobre ele me mata Quero fazer a boa Alô, ajuda a ti Tua voz dizendo que me ama Te quero, minha bebida E não me pago que seus pais falam de mim Tamo junto, ajuda a ti Também é uma loucura Ô, cachaça miserável O que cachaça não fizer Tá comendo, pai, não Tudo eu te amo Então por que não larga tudo Vem pra mim Tu gosta, né? Será que é mais Além do mundo Eu te prometo Sempre vai ser assim Fanificadora São Luís Aqui de contar Naquele forte abração A Lula Tudo vem pra mim Será que é mais Além do mundo Eu te prometo Sempre vai ser assim Vai Vai Vai, José, olha lá Se prepara Estranho O tempo é curto e não pode dar me falha Se o teu pai descobre ele Quero fazer amor na sua Ouve tua voz dizendo que me ama Ele vai cantar comigo Te quero, minha bebida Construindo uma família Não é uma loucura Não é uma loucura Muito menos Tu sabe quanto eu te amo Então por que não larga tudo E vem pra mim Eu te prometo sempre vai ser assim Tu sabe quanto eu te amo Então por que não larga tudo Eu te prometo sempre vai ser assim Eu te prometo sempre vai ser assim Tu sabe quanto eu te amo Então por que não larga tudo E vem pra mim Traz a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Se pagar essa mais uma, meu neguinho Vem comigo assim, ó Hoje quando eu me acordei E não vi você comigo Depois de um ano Próximo sábado no Bodegril Tenho apaixonado E o cone da banda Essa brega Alô, Lula Só encontrei o seu milhete Pedindo para te esquecer O que será de... Vai pra todo canto essa mulher, mãe Amo só você O terceiro aí me sai Cachorra, meu povo Não queria que fosse Amar não é Quem sabe canta, quem sabe canta Ouça Ouça a canção Eu sei que você vai lembrar O homem que estava no... Alô, Riga de Freitas Ô, Tchê Ô, Nazaré Bunda, Naru Ele adora Vou queimar, vou queimar, vou passar a queimar Hoje quando eu me acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste, ah Só encontrei o seu bilhete Tentindo para te esquecer O que será de mim agora Próximo dia 29 Tenho apaixonado em mata redonda O teu cheiro ainda está em mim Eu não queria que fosse assim E agora? Mas não é sofrer Lasca, menino, vai Dança Nossa canção Eu sei que Tô amendo Eu sou tocando Eu sou tocando O amendo Que Ô Isso é pra você relembrar Um pra você relembrar Mais um pra gente recordar Tudo que é gostoso a gente pensa em repetir Lasca, vai Vai Ó o passinho, ó o passinho O amor a Deus é muito bom de se viver Triângulo, veja de hoje Eu quero só você Lembrei do seu nome Você não me ouvi De novo se acostumou Vem, olha pra mim Vai ver você e tem a Uma grande festeira capaz de ouvir Dá o nosso amor Dá o nosso amor O E aí, Aleluia Glória Dá o nosso amor Dá o nosso amor O Tudo que é gostoso a gente viveu e perdi E a mala de Brasil foi algo muito especial O amor a toda a morte pode se viver Triângulo, rejeito e hoje eu quero só você E briga seu nome, você não me ouve Meu corpo se acostumou Vem, olha pra mim, vai ver você inteira Boa grande besteira, cavale, vamos ver Ao nosso amor Ao nosso amor Diz aí, diz aí Glória Ao nosso amor Ao nosso amor Vamos lá Valeu, Lua, aquele forte abraço, hein família Obrigado pela sua presença aí Não me julgues Apenas com sua imaginação É só ser o morrinho No meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor Minha paixão Não fiquem com ciúmes quando eu sair Te amo, meu bonzinho, eu não vou te trair Eu não vou te trair Vem comigo assim, ó Não me julgues Apenas com sua imaginação É só ser o morrinho O meu coração Então me julgues Apenas com sua imaginação É só ser o morrinho O meu coração O meu coração Eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor Minha paixão Não fiquem com ciúmes quando eu sair Diz aí Eu não vou te trair Vem comigo assim, ó E não me julgues Apenas com sua imaginação É só ser o morrinho O meu coração E não me julgues Apenas com sua imaginação É só ser o morrinho O meu coração Apenas com sua imaginação Apenas com sua imaginação Seu ar e canta Apenas com sua imaginação Apenas com sua imaginação E não me julgues Apenas com sua imaginação E não me julgues No rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu estou sempre onde está Vou roubar queixada em qualquer lugar Eu vou seguir do meu Não perca tempo não, filha Seus braços fortes lutador Que trabalha com calor E quando dá Alô, mas perdeu, seu amor, André Eu me amo, conquistou meu Massa boiador, foi E valeu, foi Foi a guitarrista, tecladista Conquistou meu coração Na pista da paixão e Meu amor, valeu, foi Meu calor, valeu, foi E você valeu, foi Meu vaqueiro Meu amor, valeu É o meu, hein? É o meu? E você valeu, foi Meu vaqueiro Tudo da bomba Vou lembrando você Direto agora Deixa-me livre Vem mais sucesso, apaixonados São nossas antigas Sem você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar Jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou Ô, Géu, tá contigo, Géu? Tá, Géu Amor Não Tá contigo? Pra depois O que houve entre nós Só o tempo Só o tempo Ô, Géu Tem mais sucesso, apaixonados Sou o raio do teu sol Sou a gota do teu mar Sou a onda que se move Quando o teu vento soprar Sou a curva em teu caminho O teu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada Mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser Teu princípio, meio e fim Não importa o que vier Só quero ver você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como sou Aqui só quero é ser feliz Porque eu não sei pra onde eu vou Vem comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa É só o amor Vem comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa É só o amor Vem comigo Vem comigo